Márcio Luiz Silva Lopes Santos Souza Um nome grande, pra uma grande pessoa e um grande jogador Esse sergipano de Aracaju, o Márcio, completará amanhã 27 anos E faz dois dias que ele completou 4 anos com a camisa número 1 do Atlético Olha ele aí, sorrindo, antes de enfrentar o Vila Nova Logo, vieram as grandes defesas E o primeiro título, o Boianão de 2007 Naquele mesmo ano, na Série C, não deu pra subir Mas Márcio começava a mostrar outras virtudes Cobrar faltas Esse locutor que vos fala, na época, achou estranho isso Falta para o Atlético na entrada da área E olha quem vai para a cobrança O goleiro Márcio Será que ele leva jeito? E o primeiro gol não demorou muito a sair Naquele ano mesmo Contra o Vila Nova Inesquecível também foi o que Márcio fez em 2008 No jogo contra o Grêmio, só faltou fazer chover Teve gol de falta E na decisão por pênaltis, teve gol e defesas Desclassificando o Grêmio da Copa do Brasil No Goianão, em 2008, não deu O time parou nas semifinais Melhor nem lembrar esse gol do Basílio Mas na Série C foi diferente E Márcio contribuiu para que o Dragão conquistasse O Pi, da terceira divisão 2009 foi o ano do acesso à Série A O Atlético se destacou e Márcio também Defesas e gols importantes E o Dragão virou o time da primeira divisão Em 2010, Márcio mais uma vez Fez a diferença em momentos decisivos Na Copa do Brasil, nos pênaltis O goleirão rubro-negro foi o herói O Atlético despachou o Palmeiras E foi para a semifinal E acabou sendo eliminado para o Vitória No Goianão, muitas defesas E não poderia faltar gol, né? E mais um título O Brasileirão foi mais complicado Foi mais disputado Mas no final das contas O time permaneceu na elite E Márcio fez defesas importantes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto